Eu sou atriz, mas com ele eu trabalhei só como roteirista. A Luciana é um personagem também fundamental dessa história, da construção dessa história. Uma pessoa que me conhece há 30 anos. A gente fez tablado juntos, em 1991. É uma pessoa que desfrutava da intimidade da minha família. Ela narra, o jeito que ela narra, como ela entrou no primeiro dia de redação e como ela via aquele ambiente, parece uma pessoa que nunca me viu. Que não tinha nenhuma intimidade comigo, que não me conhecia, que foi conhecendo quem é essa pessoa que está aqui se apresentando para mim. A Luciana é a pessoa que mais choca todos os autores e atores que participavam daquele momento do humor na TV. A Luciana, as pessoas me ligam para lembrar coisas, para falar coisas, para se dizer chocadas, para se solidarizar, para se dizer incrédulas com o que ela narra. Luciana, eu preciso mostrar quilos de comunicações entre nós. Para vocês verem que o que ela fala não tem o menor cabimento. Luciana e Maria Clara, comadres, me chamavam de Negrinho Insolente. Negrinho! Sou idiota. Então, a gente vai ter a reunião das minas extraordinárias aqui. Aí depois, se você quiser passar, amor, vem conhecer o meu apê. Esse Negrinho Insolente vai ser Negrinho Imprestável. Eu estou mandando o áudio que eu estou fazendo drenagem, tá, Negrinho? Luciana desfrutava da minha intimidade. Ela e a família dela, ela é mulher do Leone, cantor, os dois pais da Carol e do Antônio, eles viram as minhas filhas nascer. Eles acompanharam todo o nosso sofrimento quando Nina ia operar o coração em Boston. Isso coincide com a época que a Luciana não aceita a decisão de ela não ter o crédito de Mulheres Fantásticas. Então, ela que tinha acabado de mandar uma mensagem para a minha ex-mulher perguntando quando a gente iria para Boston operar a Nina em 2020, porque ela queria ir junto, porque ela queria ajudar, porque ela queria ficar com a Manu enquanto a gente operava a filha no hospital, do coração, uma cirurgia de peito aberto. Ela pede para ir junto. Depois que eu saio de licença e ela consegue o crédito dela, pergunta quantas vezes... Não é para mim. Estou falando da relação de uma mulher com outra mulher. Estou falando de outra sororidade, parceria. Pergunta quantas vezes ela falou com a Joana depois para perguntar se a Joana precisava de alguma coisa. Aquela criança que ela viu nascer e que estava operando o coração com 11 anos de idade, pergunta se alguma vez ela ligou para a Joana para perguntar se a Nina estava bem, se a Nina tinha sobrevivido à cirurgia, se ela precisava de alguma coisa. Zero. Zero. Porque não tem humanidade nenhuma ali. Todo mundo que convive com a Luciana sabe que ela é mitomana. A Luciana mente. Mente muito. Mentiu sempre. Mas essa facada... Eu não estou falando nem da facada em mim, mas na minha família, na Joana, que estava sofrendo duplamente com a exposição dessa história toda que a Luciana ajudou e com uma filha operando o coração. que ela tinha prometido ir para a Boston junto para ajudar quando era interessante fazer média comigo. E depois ela desaparece da vida da Joana e das minhas filhas. É esse tipo de gente aí. Mas para não ficar só falando, falando, vamos olhar as coisas que a Luciana fala. Eu fui chamada para a reformulação do novo Zorra. E bem no começo, assim, primeiro assim, meu primeiro dia de trabalho ele abriu a porta para mim de cueca. Quando esse cara abriu a porta de cueca que eu parei e ali foi uma... Era uma decisão de vida. Ou eu atravesso esse portal ou eu volto para a minha casa daqui. Onde foi isso? Foi num flat que a Globo alugava para a gente trabalhar. Que era o flat no Leblon. Era o flat, não. Esse flat era em Ipanema. Eu consegui, na hora, essa presença de espírito da piada, né? E eu olhei para ele e fiz assim, nossa... E entrei. Mas ali eu sabia que eu estava entrando num lugar que não era tão legal quanto eu imaginava. A Luciana Fregolente amava esta brincadeira. Fregolente, desculpa. Fregolente. Amava esta brincadeira. Era uma brincadeira que lá do passado, de trote, que era assim, você recebia a pessoa no primeiro dia de trabalho de cueca. A pessoa tomava aqueles... Homens e mulheres. Tomava aquele susto. Uma brincadeira babaca, de recreio, de quinta série. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem nada erotizante aí, não tem nada de malicioso. É de se perguntar assim, você conhece essa pessoa? Essa pessoa trabalha com você desde os anos 90. Aí, de repente, quando essa pessoa começa a dizer não para você, apesar da amizade, dizer não, você não vai ter esse crédito. Olha, não, você não vai estar ali. Quer dizer, aí, essa pessoa vira uma outra pessoa. Então, é você que mudou? Ou os interesses dessa pessoa mudaram? A Luciana narra essa primeira chegada dela na redação com esse choque de ter me visto de cueca. Depois que a entrevista foi ao ar, realmente, quando o repórter me perguntou como eu fazia essa brincadeira lá em 2014, eu assumi como verdade que eu realmente poderia ter recebido a Luciana. É importante ressaltar que não era assim, do jeito que ela conta, parece que seria assim, eu e a pessoa, eu de cueca e uma pessoa ali, como se algo erótico ali tivesse acontecido. Geralmente, quando tinha essa brincadeira, era a redação toda para todo mundo rir do susto da pessoa. Não era... Era tipo um trote, uma pegadinha que todo mundo participava. Não era eu e uma pessoa. Só para ficar claro. Mas depois, as pessoas me ligaram, autoras, mulheres, para dizer que a Luciana roubou essa história. Essa história não aconteceu com a Luciana. Que no dia, no primeiro dia da Luciana, ela chega com uma outra autora atrasada, que a gente já estava no meio da reunião e das apresentações, que eu tinha dito que a Luciana chegaria, tinha falado um pouco dela, e aí ela chega, senta e começa a trabalhar normalmente e que ela não teve esse acontecimento comigo. Mas ainda que tivesse essa brincadeira de quinta série, o modo como ela narra parece que eu era um inteiro desconhecido e que ela atravessou um portal ali. e que ali que ela entendeu que aquele sonho dela, da TV Globo, ela dramatiza uma história que não teve a menor importância. Olhem, por favor, as comunicações da Luciana comigo ao longo dos anos. O que ela falava para mim. Como era a nossa relação, a relação de intimidade. Quer dizer, uma pessoa que é o quê? Uma ameaça, eu sou uma ameaça, um portal. E depois você passa anos tentando ter o máximo de intimidade com aquele portal. Com esse cara. Ela me chama de esse cara? O cara que ali já era amigo dela há 20 anos. Vivia me chamando para viajar, para passar carnaval junto, para passar ano novo junto, para passar aniversário junto, para comemorarmos nosso aniversário junto. Uma intimidade absurda que ela tenta dizer agora que não tinha, que ela ficou chocada comigo. Isso é uma reação de alguém que conhece o cara há 20 anos. como ela diz. Ela mente. Eu achava que eu tinha o melhor emprego do mundo, que era a coisa mais legal do mundo, era fazer as pessoas rirem, era contar histórias e tal. E um dia eu cheguei no trabalho e eu descobri, porque eu nos anos 90, eu sou ansiã, gente. Nos anos 90, eu fiz um clipe de um cantor famoso que eu apareço de peito de fora. Não é mais o mesmo peito, nem procurem, não se dê no trabalho que eu já operei. Ele pegou esse clipe e juntou todos os homens da redação e botou o clipe na TV grande. E pausava cada vez que aparecia o meu peito. No dia seguinte, eu cheguei para trabalhar, eu não era mais uma autora, eu era um pedaço de carne. Meu Deus do céu. Esse episódio não foi assim. Ela se gabava desse videoclipe. Ela vivia brincando, dizendo que os seios dela que apareciam no videoclipe, assim, pô, os meus seios eram um antes de amamentar, depois virou outro. Olha como eu era linda. Você amava esse videoclipe. Esse videoclipe era um orgulho dela. Quem exibiu não fui eu. Quando esse assunto surgiu na redação, outras pessoas foram pegar o videoclipe, catar o videoclipe e exibir lá. Não fui eu que fui catar e buscar. As pessoas foram dar gu. Ela gargalhou, riu desse videoclipe. Jamais ficou magoada comigo. Isso é bem antes dela continuar tentando viajar comigo, fazer aniversário comigo. Imagina. Aconteceu nada nesse dia. Tanto ela se gabava que não virou pedaço de carne em redação nenhuma. Esse episódio já foi destrinchado na justiça também. Nos depoimentos. Quem estava lá, quem assistiu, quem viu. Mulheres que estavam lá, que viram o comportamento da Luciana. Não dá. A história dos peitos de Luciana, que ela chega a contar chorando. Cara, tinha ali na redação todo um clima de um fuçar o passado do outro. Eu lembro que a gente brincava muito com um autor chamado Juca Filho, compositor de toada, que tinha lançado um disco, hippie, nos anos 70, com a cara toda pintada. Aí fuçava o meu passado. Essa capa de disco virou um bullying na redação. O Nelito Fernandes, que tinha uma foto dele na época da Pavuna, nos anos 80, também, uma foto que circulava na redação. E coisas minhas e de todo mundo. Essa história dos peitos da Luciana, ela amava essa história. De que ela tinha os peitos bonitos. Eu chego a contar, sem ter visto a entrevista dela, eu chego a contar o que ela dizia na época. E ela diz a mesma coisa, praticamente, na entrevista, ela conta fazendo piada. Não é mais o mesmo peito, nem procurem, não se dê um trabalho, que eu já operei. Ela diz que é um trauma, mas ela mesmo esquece que é um trauma. Aí ela bota a mó pilha pra gente ver o clipe. O maior orgulho desse clipe. Ela tem testemunhas disso, gente. O orgulho que ela tinha desse clipe. Não sou eu que coloco o clipe na televisão. E ela ainda narra de um jeito dramático, como se eu mostrasse na televisão, e como se eu ficasse dando pausa. Ela diz isso a cada vez que meu peito apareceu. Como se fosse assim. Quem ouve essa narrativa, pensa, meu Deus, ela aparece várias vezes de peito de fora e, opa, apareceu pause. Olha, agora vai mais. Olha, de novo. O peito dela aparece de fora uma vez. Talvez por dois segundos. então, essa imagem de eu pausando toda vez, isso não existe. Ela amava essa história. Tem o aniversário dela, que a Dani Calabresa brinca com o fato dos peitos dela, modelo de peito, que já tinha circulado lá na... De tanto que ela amava essa história. Lá no elenco, por uma outra atriz, e ela comenta as gargalhadas e ri, fala o nome da atriz, fulano está me expondo aí. Ali ela não foi um pedaço de carne? E a Dani comentando? Entendeu? É uma narrativa construída agora para parecer que era uma pessoa que passava constrangimentos. olha a minha relação e as nossas conversas os anos todos para ver se era uma pessoa que estava com constrangimento, me procurava na vida pessoal para ter uma relação de intimidade comigo. E outra? Essa pessoa que viu esse ambiente, meu Deus, ali eu notei que era um pedaço de cá. Depois, em 2018, deixa a filha entrar nesse lugar? E outra? E a filha, quando entra, diz, nossa, quando eu entrei, eu notei que o ambiente era tóxico, ué, você notou? Mas a sua mãe já não tinha sido um pedaço de carne? Já não tinha sido recebida de cueca? E ali você notou? E tudo o que você fez depois que você notou? Tudo o que você disse, como era para você aquele ambiente, como a Verônica descrevia a sua felicidade e está ali. Ao mesmo tempo, vocês mesmos não conseguem esconder a felicidade e está ali porque todo mundo diz que era um ambiente maravilhoso. Mas agora tem que dizer que isso tudo era uma manipulação e que existiam coisas constrangedoras? Pelo amor de Deus, gente, parem para pensar, isso é uma construção para ter um caso, para justificar. Depois que eu judicializo, tem que justificar esse caso. Nada fecha com nada, nada encaixa com nada. Olhem quem são essas pessoas. verdinho, sou eu. É que... Aqui eu te chamo de verdinho. Amor, liguei só para dizer boa sorte, arrasa, e que eu tenho muito orgulho de você. Muito mesmo. Muito orgulho. Quebra tudo, tá? Arrasa, mostra para esses gringos que a gente é foda. E obrigada, obrigada por me botar no seu barco junto. Te amo, verdinho. Beijo. E essas narrativas construídas? E tanto que teve o episódio da banheira, inclusive, que foi uma história que ele marcou um encontro com todos os roteiristas subordinados a eles, a 50 pessoas, na casa de campo dele. E fomos todos, a gente tinha que ir, não tinha como não ir. Só que isso era fora dos domínios Globo, né? Primeiro, essa história absurda, absurda de que a gente tinha que ir. A gente teve que ir para a casa dele na serra. O que é uma narrativa mentirosa, uma narrativa cruel e sádica. Porque omite das pessoas o tanto que você me chamava para viajar. Eu e minha família, ou só eu, teve que ir para uma casa minha? Você que vivia querendo viajar comigo? Que dois meses depois, ainda fala assim, fora dos domínios Globo, como se fosse assim, nossa, estava ali correndo perigo. Dois meses depois dessa banheira aí, ela vai atrás da minha família, de mim e da minha família, em Portugal, para passar o ano novo junto. Eu, Joana, e as crianças, já minha ex-mulher, mas éramos muito amigos, estávamos em Portugal, compramos passagem para Portugal passar o ano novo, quando o Luciano fica sabendo, vai com a família toda também, chega depois de mim lá, e passa o ano novo comigo, e com a minha família, se amamos juntos no dia 31, Carol, que em 2018 estava dizendo que tinha sacado o ambiente tóxico, que não era um ambiente legal, estava lá, passando o ano novo em Lisboa, em Lisboa ela teve que ir também, Luciana, como é que você tem a cara de pau de dizer que você teve que ir para a minha casa de serra em outubro de 2018 e em dezembro está indo atrás de mim para passar o Réveillon em Lisboa? Você é uma pessoa muito mitômana, pode acreditar que essa história não viria à tona? E aí a gente foi, obviamente, festa, churrasco, todo mundo bebeu, eu estava festejando e tal e tinha uma jacuzzi que eu fui parar dentro dessa jacuzzi e já aprendi não vai a jacuzzi com muita gente que não dá certo. Verônica estava também na jacuzzi e era, eu me lembro que era 2018, um fim de semana antes da eleição Bolsonaro-Haddad, inclusive que eu fico berrando é 13, porra! É 13, porra! Depois de 6, você vê a pessoa já, né? Está assim, inclusive não sabia que estava sendo filmado aquilo. e a gente começou a fazer uma musiquinha para zoar ele, que é não tem compliance lá, não tem compliance na casa de Mauá, não adianta reclamar no DA. E era nesse lugar do humor que a gente fazia isso, que era assim, ó, a gente sabe o que você está fazendo, a gente já entendeu esse jogo aqui, mas... e vamos lá. Olhem como Luciana, que está amando esse palco aí que ela teve. Ela senta no centro, ela não é vítima, ela é testemunha, e ela senta no centro da cena, e ela fala mais que todo mundo, e ela nesse momento está amando e contando as gargalhadas essa história da banheira, da Casa da Serra, que ela foi lá e cantou a plenos pulmões que ali não tinha compliance, porque ela cantou, porque ela estava afim de cantar, e porque era isso que ela sentia, ela e Verônica, e quem estava ali cantando. Vem compliance lá, não adianta reclamar no DA. E aí ela diz que estava ali passando já um recado para o chefe, nós sabemos quem você é, nós sabemos quem você é, e logo depois vai atrás de mim em Portugal, nós sabemos quem você é, estamos aqui te dando um recado, isso também não combina em nada com o que você mesma disse na entrevista, se ali vocês já sabiam quem eu era, estavam combinando uma musiquinha para me passar um recado, por que você falou isso aqui de 2019? Todo mundo ouvia coisas, todo mundo via coisas e ninguém se falava, a hora que a Dani deu o grito dela, todas fizeram, caramba, eu me sinto assim, eu me sinto assim, eu me sinto assim e foi aí que a gente começou a se comunicar. Tá vendo? Ué, não acordou quando a Dani Calabresa fez a denúncia? Como é que tinham combinado essa musiquinha para me passar um recado? Para de mentir, Luciana. Que vergonha. É uma vergonha o que você está fazendo. As pessoas precisam saber quem você é, as pessoas de fora do departamento, no departamento todo mundo sabe. Pessoa mitômana, sem parar, diz que não sabia que estavam filmando. Tem pelo menos quatro celulares, se você olhar essa cena, ela saiu aí na imprensa. Eu estou com as minhas filhas na banheira, coisa que a Piauí omite. A Piauí, quando narra essa cena ali por escrito, para me incriminar, que é a narrativa da Luciana, que já era um recado para mim, omite que estou com as minhas filhas na banheira. Para mim, eu estava recebendo meus colegas de trabalho em um ambiente familiar, não tinha um monte de gente na banheira, mas não tinha nenhuma sexualização ali. Era turma de escola, aquilo ali. Aí, ela diz que não sabia que estavam filmando. olha em volta da banheira, tem pelo menos três, quatro pessoas filmando com o celular aquela música. Fotos, vídeos, ela está se divertindo ali. Depois, ela sume. Vocês vão ver que depois ela sume. Ah, é uma piada que ela não deveria ter feito. E aí, volta para dizer que, Dani, estamos com você desde o início. Não estão. Passou a estar quando viu que tinha ali uma oportunidade. porque quando estoura a acusação, chega a me consolar. Dizia que me amava, mandar musiquinha para eu ficar bem do coração. Pessoa falsa, falsa, mentirosa, inventa versões para tudo. Olhem as minhas comunicações com a... O que ela dizia da filha dela estar ali comigo. e aquilo que eu sempre falo, quando a pessoa me agradecia, eu agradecia de volta, eu não falava, tem mais o que me agradecer mesmo. Não. Tinha um gratidão porque tinha um gratidão. Como eu também externava a minha gratidão. E agora vem dizer que já sabia que, nossa, que aquele ambiente, dois meses depois da banheira, viaja para Portugal atrás de mim. O que que acontece? Isso foi usado depois das denúncias todas, foi usado contra a gente como se a gente estivesse zoando a denúncia da Dani. Então, só para deixar claro, esse vídeo foi um vídeo realmente uma piada imbecil que eu não devia ter feito, mas fiz. Em 2018, zoando o meu chefe e isso acaba parecendo que a gente estava contra a Dani. Dani, a gente sempre esteve do seu lado. em todos os momentos. Só para você saber disso. E vamos falar do crédito. É muito importante falar do crédito. Eu resolvi mostrar dois projetos para ele. Um projeto que ele não aprovou e um que virou Mulheres Fantásticas no Fantástico. Só que eu, para levar o projeto, o projeto estava aqui na minha cabeça. Eu levei um livro que é Garotas Extraordinais, Histórias para Dormir para Garotas Fantásticas e Extraordinais. Eu falei, a gente tem que contar a história de mulheres que foram silenciadas na história para as crianças, para as meninas. Quando eu contei a história, ele pulou e falou assim, vamos fazer, vamos fazer para o Fantástico. Eu falei, uou, puta, que legal, não sei o que e tal. Só que a reunião acabou meio rápido, não sei o que, saiu um para cada canto e tal. E o dia que bateu o martelo com o Fantástico que isso ia rolar, ele me perguntou, ele falou, vai rolar, essa é a prioridade máxima no seu trabalho. Falei, pô, que legal e tal, qual é o meu crédito? Ele respondeu, igual de todas. E aquilo me quebrou, sabe? Porque eu falei, eu estou sendo apagada, eu estou fazendo um programa para não apagar as mulheres da história e estão fazendo isso comigo. E na hora, eu não consegui responder, porque ele falou, espero que você não se chateie. E eu só consegui responder, inclusive, ele pode mostrar esses prints, pode mostrá-lo. Eu respondi, claro que não. E eu fiquei três dias na cama, sem conseguir levantar, minha filha estava comigo, eu fiquei arrasada. Sim, porque como é que você luta contra um cara desse? Eu não tenho poder nenhum, gente, eu sou uma autora, entendeu? De um programa de humor que teve uma ideia, por acaso, levou ali. Enfim, dancei no crédito, tive o crédito igual a todas as outras roteiristas que foram chamadas depois para escrever. E quando aconteceu toda a situação dele, quando ele saiu, eu resolvi ir atrás desse crédito. E eu liguei para o Shredder. O Shredder não pôde me atender, pediu que eu falasse com a pessoa responsável, que era a Dani Ocampo, que era assistente dele. E a Dani, então, entendeu, porque ela era a única pessoa que estava nessa reunião, que realmente eles tinham uma dívida comigo, que era esse crédito. Eu não queria dinheiro, eu não queria nada, eu queria o meu crédito. E a TV Globo, então, me deu o crédito de ideia original do Mulheres Fantásticas, porque ele é meu. O crédito de Luciana Fregolente. A história desse crédito é a seguinte, uma autora chamada Gabriela Amaral disse a Luciana que o livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes daria alguma coisa, daria uma, algum programa sobre feminismo para crianças. Luciana vai, então, compra o livro a partir da ideia da Gabriela. E detalhe, ideia não é formato. Durante anos, a TV Globo teve uma área comandada pela Gabriela Máximo, se não me engano, que juntava autores para ler livros e, a partir dali, identificar o que daqueles livros poderia render histórias para novelas, para séries, e, a partir dali, aquilo alimentava autores e autores iam escrever os projetos. Mas, as pessoas que liam os livros e falavam isso aqui talvez dê uma coisa, essas pessoas não tinham crédito, porque isso não é o formato, isso é só dizer isso aqui dá um negócio. É a mesma coisa que você levar um bloco de mármore para um escultor e falar isso aqui dá uma escultura, o cara esculpe tudo e depois isso aqui é o crédito, porque deu o bloco. Você não teve ideia nenhuma sobre aquele bloco. Você só levou um bloco que depois virou uma escultura. É a mesma coisa. Ela leva um livro e diz que iria fazer algo sobre isso aqui. Ela mesma assume que eu levanto na hora e falo isso dá um quadro fantástico. Poderia ser uma novela, uma série, um programa, um especial de um dia e eu falei que daria uma série para o Fantástico misturando ficção com jornalismo, um entregando para o outro, mulheres de hoje com mulheres de ontem. Isso tudo nasceu da minha cabeça nessa primeira reunião. Isso é um formato. Aí eu digo para ela, porque ela me disse que estava discutindo algumas ideias num coletivo de mulheres. E eu disse para ela, então você leva essa minha proposta se a gente faz por Fantástico num coletivo de mulheres. se a proposta for legal, a gente pega um pedaço desse coletivo, cinco, seis autoras e faz disso um projeto e leva para o Fantástico. Ela leva. Ela pede para eu ir na reunião. Eu falo, não, discutam só as mulheres. De lá ela me manda uma foto. Você tinha que estar aqui. Eu digo, não, vocês não precisam desse supervisor do patriarcado. Criem juntas. No que ela me responde, você é uma de nós. Você é uma de nós. Eu agradeço. Aí, de lá, eles gostam da ideia de fazer um quadro Fantástico. Aí eu vou atrás de viabilizar. Consegui o dinheiro. Aí esse coletivo que a Daniel Campo escolhe ali as minhas supervisora artística na época escolhe as mulheres que vão fazer parte. Desse coletivo saem essas mulheres e elas começam a botar molho nessa ideia. Ah, vamos usar só mulheres, narradoras mulheres. Eu dou a ideia de fazer com desenho animado. Aí a gente vai até o Romano da Comunicação. O Romano diz que a TV Globo não ia ter como fazer porque ia sair muito caro. Sugere a Aida do Anima Mundi. Aida traz as desenhistas mulheres. Aí começa. Éramos três homens nesse projeto apenas. Eu, Jorge Espírito Santo, que era diretor artístico do Fantástico, e o Alexandre Romano da Comunicação. Pessoas que ajudaram a viabilizar. E o Schroeder, que ajudou, mas não assinaria, que ajudou a viabilizar com um orçamento que não tinha dinheiro para aquilo. Ele tirou de uma verba dele e deu. Viabilizei tudo isso. E nós, esses três homens que participaram, eu, Romano, e Jorge Espírito Santo, decidimos não assinar o projeto para que ficasse um projeto só de mulheres. Ora, se tem um projeto que eu batalhei para fazer, fui atrás, viabilizei, consegui o dinheiro, ajudei na ideia e resolvo não assinar, a que me interessava não dar o crédito para a Luciana? a não ser o fato de que ela não merecia o crédito. E não é verdade que, quando foi aprovado, ela me pergunta e eu digo, igual das outras. Essa frase, igual das outras, não sai da minha boca porque foi por mensagem. Nem eu a escrevi. Eu explico com calma porque eu acho que ela não mereceria um crédito especial, porque ela trouxe um livro que foi trabalhado na redação. Eu contribuí, depois todo mundo e as mulheres trabalharam juntas e eu achava mais legal e forte que todas as mulheres assinassem juntas. Sem mim. Eu não dei entrevistas sobre esse projeto. Esse projeto foi capa da ela com todas essas mulheres ali. Só quem falava sobre ele eram as mulheres, a Daniel Campo à frente. Luciana vivia dizendo pelos corredores, porque eu não assinava, quem estava à frente era a Daniel Campo, que Daniel Campo roubou a ideia dela. Depois, quando foi conveniente, fui eu. porque ela conseguiu lá com a Daniel Campo o crédito depois. No meio da confusão. E não é verdade que quando o projeto foi aprovado, eu neguei. O projeto foi aprovado, a gente começou a criar em julho de 2018. E o projeto foi aprovado e ele vai começar o desenvolvimento dele para acontecer, que é escrever os textos e tal, em janeiro de 2019. Então ela teve, desde a hora em que a gente levou a ideia, levou ela à frente, conseguiu o dinheiro, achou as pessoas, ela teve seis meses para falar do crédito. Não foi assim, ela falou. Quando vai começar, ela vem com a ideia do crédito. E detalhe, ela sabe que ela não merecia o crédito. Ela pergunta já rindo. Que crédito eu vou ter? Rá, rá, rá. É assim que ela me pergunta. Uma ideia que a Gabriela Amaral deu e ela comprou um livro e trouxe um livro. E eu fui honesto com ela. Detalhe, esse é o dezembro, ela me pergunta, nove de janeiro de 2019. Esse dezembro de 2018 é aquele dois meses depois que ela tinha a banheira, que ela tinha ido para Portugal. Ela passou o ano novo inteiro com a minha família. O que ela achou? Pô, passei uma semana com esse cara em Lisboa, a família dele, os filhos todos misturados, passeando. Ele vai chegar no Brasil, eu vou. Ela ainda estava em Portugal. Vou perguntar do crédito. Ele, acabamos de passar o ano novo juntos, meu parceiro de 30 anos vai me dar o crédito. Eu não achava justo, não dei. E hoje estou aí sofrendo essa narrativa absurda que as pessoas acreditam porque, apesar da amizade e do compadrio, eu tracei a linha ética do crédito. e outra não merecia o crédito. E mesmo que a TV Globo resolvesse dar o crédito. Se é um crédito a partir de um livro, nunca o crédito pode ser de ideia original. Desculpa. Ficar dizendo as minhas ideias, as minhas ideias. que minhas ideias, você trouxe um livro. Se por trazer esse livro e discutir em cima do livro você merece um crédito especial, esse crédito teria que ser de ideia adaptada, roteiro adaptado, formato adaptado. Nunca ideia original. Porque não existe ideia original a partir de um livro. Em Hollywood, em qualquer prêmio de cinema do mundo, um roteiro feito a partir da inspiração de um livro, ele é um roteiro adaptado. Ele não é um roteiro original. Então, pelo amor de Deus, para de mentir. Para de mentir. E é mentira que ficou três dias de cama. Três dias de cama. Depois que eu falei que ela não merecia o crédito. Isso foi dia 9 de janeiro. Ela voltou de Portugal dia 10, ela estava passeando em Portugal. No dia seguinte, ela estava num avião. Dia 11, dois dias depois, ela chega. A primeira pessoa que ela manda mensagem sou eu. Cheguei e começamos a conversar sobre como seria o dia a dia dela no Mulheres Fantásticas e falar com a redação, uma coisa burocrática ali de dividir com os outros. E eu vi que tem umas reuniões do Zorra também semana que vem mais ou menos batendo com o das Mulheres Fantásticas. Eu não falei nada, eu não sei nem como me colocar muito direito nisso. Estou esperando você para me dizer como eu ajo, o que eu digo, ou você diz e me diz, enfim. Estou meio sem saber como agir. Estou esperando. Meu negrinho, me ajuda, negrinho. Te amo, viu, meu amor. Dá um beijo na sua família, beijo. Não teve, estava no meio de uma viagem a Portugal, não teve três dias de cama, gente.